Já que estamos nessa toada, eu quero começar com algo que já foi comentado Com o resto do elenco, com o diretor e foi falado também na coletiva Que é a questão do tom natural Eu não quero ser repetitivo, sei que muita gente fala nisso Como fala em, sei lá, profissionalismo, limite do humor Eu não quero cair nisso Mas é notório, o tom natural está muito bacana Porque é isso que eu falei Não é alguém que toma um tomo e gerou uma gargalhada Não, eu ri da desgraça dos outros, na verdade Vocês estavam no maior perrengue lá e eu estava dando risada Como é que foi esse trabalho para atingir esse tom do lado de vocês? Olha, tem uma coisa que às vezes aparece Que é química A gente ouve falar muito sobre isso E não tem muito como explicar isso Nesse grupo, de cara, na época dos ensaios No primeiro dia que juntou todo mundo Teve um momento que a gente, pum, teve química Então, já daí, para se harmonizar, foi um pulo Porque combinou Deu liga, deu troca E eu acho que isso é um dos grandes segredos Porque a gente se afinou tão rápido A gente se curtiu tanto Como uma turma de amigos E nos tornamos uma turma de amigos Que eu acho que isso foi Uma coisa que a gente não contava E que foi um grande plus para o filme E eu acho que é isso Eu acho que fora o cuidado que a gente teve também De elaboração dessas coisas Eu estava falando do encontro Eu acho que é justamente isso Dessa química, desse espírito Essa vontade de conhecer o outro Bater o olho no outro sem se conhecer Um monte já conhecia de trabalho, de amizade Mas a vontade de estar junto A vontade de criar junto De estar finalmente junto Nesse momento Onde cada um está vindo o outro trabalhar Em trabalho solo Em seus grupos Eu fazendo minhas coisas Ela fazendo o Porto dos Funos O outro fazendo não sei o que O outro fazendo novela Quer dizer, na verdade Um acompanha já o outro de algum lugar E aí se encontrar ali Estar ao vivo junto Pela primeira vez Nessa união Deu uma excitação muito gostosa De poder trabalhar Um com o outro Nesse momento das nossas vidas Em Nação Outom Foi muito assim Eu, por exemplo Estava Vou pegar o meu exemplo Que foi o que eu tive Porque eu acompanhei o processo De todo mundo A gente saiu As vezes separado Mas era chegar Eu já cheguei fazendo uma palhaçada O Duda assim Ele era mais Não é caricato Mas era mais Bobo da corte Vamos dizer assim Porque estava precisando Botar isso pra fora E o Rabino Logo falou assim Cara Vamos repetir agora Tudo de De forma natural Calma Não é calmo Mas assim Sério Respeitando a cena A situação Raciocinando realmente Porque as vezes Você faz uma coisa Meio bufão Meio engraçadão É como se você já soubesse O que vai ser a cena Então você já chega Muito garantido Muito seguro Deixe você as vezes Um pouco alterado Porque está muita segurança E fazer menos seguro Ou seja Raciocina Cada segundo Está se passando Isso vai te levar Para raciocinar Aquele momento Com uma vida real Você está De uma forma mais natural A gente está dando Essa entrevista aqui E eu não estou pronto Essa entrevista Estou raciocinando O que eu estou falando Estou vai saindo Sério Não estou fazendo Nenhuma graça Para você Uma hora A gente acaba Sai uma coisa Que a gente ri Mas é um pouco por aí Eu acho que o tom do filme Foi nesse caminho Muito para o Fabinho Que é um diretor O diretor tem que dar A direção Em relação a tudo E você vai atrás Dessa direção Os discórdãos Mas você está seguindo Um diretor O meu tempo é curto Mas enfim Eu preciso perguntar Uma coisa Que eu tenho perguntado Para todo mundo Você acabou Como uma protagonista Certo? Você tinha uma causa nobre Inclusive ali Para defender e tudo mais Na opinião de vocês Quem sairia melhor Num contato físico Numa briga Troca porrada mesmo Seu personagem É o personagem da Luana O meu O meu personagem O meu personagem Foi atraída É a que tem Ela está com a dor aqui Você vê Não é questão de tamanho É questão de motivação Ela tem mais motivação Se bem que a Luana É brava também Você vê que no filme A gente tem confrontos A gente fez várias cenas Improvisando E a Luana também é brava Seria uma briga daquelas Eu esperei um momento É Pois é Mas Seria um grande duelo Mas eu acho que Pela motivação da Ana Ela Ela morre Mas ela mata antes Você concorda com o Que ela Você aposta suas fichas nela? Eu aposto as fichas nela Porque Porque o personagem da Ana Ela banca a casa Então ela é o pau da casa Na casa Na casa do outro casal O personagem do Marquinhos Ele é o pau da casa No sentido do macho Do cara que segura a casa Então faz dela Uma mulher Um ser humano Muito mais forte do que a outra Que é toda mais princesinha Não que ela não possa ser princesa Ou uma rainha verdadeira Então eu acho que num pau É O personagem da Ana É que Entendeu? É que sabe assim Eu sei o que é a vida Querida, querida E aí, entendeu? Então o soco Vai ser um soco Muito mais realista A outra daria um soco assim Ai meu Deus Eu daria um soco Entendeu? Eu acho É, acho que a Ana Daria um soco Daria um soco Assim como ela paga as contas Ela também daria um soco